E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje a vez estou aqui novamente no GTA V Online e galera olha só, esportivo novo, esportivo novo e esportivo novo. Galera, a Rockstar tá ó, doida, cadê o Super Rockstar, cadê o Super, mas eu acho que esses esportivos aqui estão compensando, porque só tá saindo esportivo galera, nervosão, nervosão, então ó, venha com o Lipão, chega aí na primeira, gente estou aqui, como que é o nome dele? GT500 exatamente, olha só esse esportivo clássico de corrida gente, nu, parece um esportivo de competição né não? Então galera, vamos pisar fundo, porque a corrida de hoje vai ser veloz galera, adeus, gente, teve algumas pessoas que pegaram aí o, aparece a Lamborghini com, ih rapaziada, já deu pra ver que quando eu vou aqui na terra eu acabo derrapando mesmo, que que é isso? Nossa galera, olha o submarino, meu Deus do céu gente, eu acho que não deu pra passar de forte galera, mano, vamos fazer o seguinte, eu quero ver todo mundo aqui embaixo da gangue, olha só, explodindo aqui embaixo o botãozinho do gostei, beleza? Vamos explodir o like, porque vocês estão ligados que o joinha de vocês passa sorte pra mim, não é não galera? O joinha de vocês passa sorte, passa mitadas? Olha só, mano, tá mais ou menos, então vamos fortalecer aqui com muitos likes, valeu a todo mundo que curtiu o episódio que eu fiz tunando esse esportivo clássico Foi, foi zica, não foi zica, olha o submarino gente, que isso, tem gente ali em cima do submarino Ih, filhão, tá quase galera, tá quase, é uma corrida antiga, não é uma corrida acrobática, só que tem item novo gente, tem esse item novo que é o submarino, só que, deixa eu ver Eu, hein, ali galera, tá com o... tá com a posição tipo atrobática, só que na lista não tava atrobática, mita filhão, um, dois, três, e... Não! Nossa, o que que foi isso, mano? Meu Deus do céu gente, eu já tava desistindo Gente, eu até olhei pro lado porque eu falei, não vai dar não, não vai dar não, mas e do nada foi meu fio Galera, eu acho que é um R-Ride invisível, tem uma plataforminha embaixo ali, que a gente não vê, que dá pra passar, mano Aqui a profeessa Não é minha compadre Quase que eu consegui passar, manos Ó, passem energias aí positivas pra mim, porque hoje talvez eu vou chegar em first Olha Como é esportivo o banheirão, gente Ah, moleque! Chama, fio! Olha o outro submarino, gente! Uou! Olha o flipinho Yes! Já voltei aqui pra plataforma, nossa, tem a volta, gente De first, de first, pra eu ficar bonito Pra eu ficar bonito, pra eu ficar bonito Pra eu testar o esportivo novo Ah, moleque! Adeus! Ih! Meu Deus do céu, galera, eu acho que eu vou conseguir voltar Calma Não, não explode não Hum, vai ser bonito É, não ia conseguir voltar não Galera, vai ter É tipo, o vai e vem, tá ligado? O vai e vem, só que essa parte aqui é mais tensa ainda Meu Deus do céu Que tensa o quê, filhão? É difícil Eu pensei que eu consegui passar a galera de boa, mas Não foi Mano, olha que louco Esse negócio que eu tô andando aqui Eu não sei o que que é isso, gente É... Eu já vi isso daqui Esse obstáculo Muito em aeroporto Eu não sei o que que é aquilo ali, não, gente É um... Eu já vi aqui no GTA, mas eu não sei O nome daquilo, galera É tipo uma proteção É quase um guardrail isso Mas... Não sei se chega A ser considerado um guardrail Esse negócio que a gente tá Tá passando Mas, galera Eu acho que eu fiz uma jogadinha, ó Picaneguin Mano, aprovadíssimo Esse novo esportivo Eu acho que eu tô me saindo É... Até melhor do que o último esportivo Que foi o... Savestra Eu não sei muito bem Aquele que parece a Lamborghini Que isso, filhão? Eu... Vocês viram que eu tava derrapando um pouco Eu tava saindo um pouquinho do All Ride Mas... Aqui, galera Aqui essa habilidade Aqui a habilidade flui Aqui a habilidade flui E a primeira posição vem Mentira, calma, lá Nossa Já pensou, galera Voltar pro... Pro... Espiral ainda Eu achei engraçado, gente Bem esquisito Porque... Não era uma corrida atrobática Quando eu iniciei ela E do nada mudou ali, ó O layout das colocações ali embaixo Tá o mesmo layout de uma corrida... Atrobática Nossa Aqui a mão treme, meu filho Aqui Aqui a mão treme Gente Como o esportivo Nooo Chama, filho Mano Como o esportivo é muito pesado Sei lá Olha o girinho A gente acaba derrapando, mano Que isso? Pega a derrapada nervosa, gente Bom, vocês estão ligados, né, galera Que se não for pra me tá assim, ó Ih, galera Não deu Agora na volta Não dá pra passar de força Gente Muito triste Igual falar lá, galera De Portugal Tem muita gente de Portugal Assistindo os vídeos aí Valeu E vocês viram que tem algumas pessoas Que estão Indo no submarino, gente Olha que safadão Olha, ó Ele tá indo Em cima do submarino Pra tentar passar Do espiral Porque a galera Não é profissa O pessoal não tá conseguindo passar Mas aqui, meu fio Ah, aqui esse esportivo é um absurdo É um absurdo A pintura dele tá bem semelhante Com o Fusquinha Herb, né Daquele filme lá Meu Fusquinha Turbinado A pintura tá bem semelhante mesmo É tipo Uma pintura de competição mesmo De carro, né Toda tunada Tudo customizado Olha, olha, olha Meu fio O negócio é o seguinte Já que eu passei tudo de first Vamos fazer o seguinte Igual nas antigas Aqui, ó Ó Samba na cara das inimigas, ó Samba, samba Yes Eu acho, mano Que a minha zica aí Da segunda posição Tá saindo de pouco em pouco Né Eu tava ficando muito Na segunda posição Só que quando eu fico em segundo Pra mim é a mesma coisa Do que eu ter chegado Na primeira posição Porque Falar pra vocês aí, né Vocês sabem Vocês sempre estão acompanhando Aqui as corridas E tão ligados Que a minha zica Da segunda posição Tava muito presente Nos últimos dias Mas, gente Corrida muito zica É um vai e vem Tipo, é um vai e vem Simples Só que como a gente Tá com esportivo Fica complicado Porque não é a mesma Dirigibilidade do que um super Né, obviamente E fica mais complicado mesmo Olha isso, galera Ninguém conseguiu passar Ih, que que é isso Meu parceiro Ele tá pegando impulso Gente Ai, é noob Ai, não é profissa Ai, é noobão Boa, gente Deu pra onar Com o GT500 Teve algumas pessoas Que foram com outros esportivos E é isso, mano Eu gostei, galera Gostei Comenta aqui embaixo Se vocês curtiram esse esportivo Quem já jogou com ele Comenta aqui embaixo O que que você achou dele Beleza? E atenção, gente Atenção, atenção, atenção Filhão Clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo Só descer o vídeo Se inscreva no canal É de graça E assim você já vai Tá fazendo parte da minha gangue Beleza? Só descer o vídeo E clicar no botãozinho vermelho Ali embaixo Também ativar o sininho Porque assim Você nunca mais vai perder Um vídeo aqui do canal Beleza? Então só se inscrever aqui embaixo Que é nóis E, gente Vamos nessa Porque eu vou fazer o repeteco E o meu objetivo Vai ser passar tudo de first Sem nenhum erro Então Será que eu vou conseguir Fazer isso, gente? No repeteco Vem comigo Porque o show, gente Vai começar Let's go Yes! Estou de volta Olha isso, mano A sala tá lotada Acabou entrando Muita gente aqui Olha só que massa O brother Que tá do meu lado Tá com o carro Igualzinho o meu Só que o dele Eu sou o 11 E o meu É o 3, galera Chama, Alex Gente, eu coloquei Duas voltas Mas como eu falei Pra vocês Eu quero tentar Bater aqui Tempo recorde Passar tudo de first Morou? E, gente Se eu for na terra Eu acabo derrapando muito Com esse carro aqui Na manhinha Na manhinha Na manhinha Olha Passei de first Agora pegou velocidade Meu fio O negócio é o seguinte Rapaziada Eu sambo Mas eu passo Uou Olha o girinho Nossa, galera Bom, passei de first Na ida Agora pra ficar bonito De first Na volta Que tal A gente Samba aqui Mas a gente Passa, galera Essa aqui Ah, não deu Não consegue Não consegue Não consegue Aqui na água, galera Mas, gente Dá pra passar Tudo de first Mano, eu acho que Que eu tô mandando bem Eu acho que eu tô mandando nice Olha aqui Nossa, mano O que deu com essa Pessoal, mano Ô, louco, bicho Todo mundo já conseguiu Me alcançar É ruim É ruim Vai chegar Empinando Meu filho Empina Empina Tem uma galera Noob, gente Que não tô conseguindo Passar Essa corrida aqui Foi recomendada Pra fazer de super Eu acho que ela Foi criada Pra a gente Jogar com super Só que eu fui lá E lancei o esportivo Meu filho Quero testar aí O carro novo Aqui da Rockstar Esse aqui Tá bacana Gente Antigão Eu Ultimamente Tô fazendo bastante Corrida com esportivo Eu tô gostando Gente Eles andam bem O que eu noto Que perde bastante Em relação ao super É tipo A dirigibilidade Já acabei rodando aqui Só por ter passado Na terra E se eu tivesse com o super Isso não ia acontecer Mas é bom também Galera Não perde assim Muito pro super É Perdi Sei lá 50% Ih Filhão Ih Não consegue Eu tenho que correr Galera Eu tenho que correr muito Porque tô na última volta Já E antes Quando eu terminei O A corrida Ninguém tinha passado Nenhuma volta Ninguém tinha completado Nenhuma volta Gente Antes que Quando eu terminei A corrida Meu Deus Galera Eu não fico meio Espinaque Vai ficar fortão Né mano Olha 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 mano Nossa Tem uma parte invisível Embaixo Aí a gente fica Muito com a sensação Que Que a gente vai cair Olha o flipinho Yes Eu queria muito Mandar aqui em flip Mas só dá tempo De eu virar mesmo É muito pesado Cai não Cai não Cai não Cai não Cai não Yes Velocidade Ah não dá não Aqui a gente Aqui Aqui pega mesmo Aqui não dá pra gente Passar Até dá pra passar de forte Mas eu não consigo Tem alguns aviões aqui também Gente Ó Mais lento aqui É de boa Naquele All right Galera Lá no fundo A gente precisa passar Muito rápido Senão Não dá pra passar não Mas Nesse espiral Que Que é o primeiro obstáculo Eu tenho que passar Bem mais lento Do que no All right Senão Não dá certo E mano Não posso chegar Uma vez Em first Dão aquela espiadinha Ali embaixo Eu tenho que chegar Duas vezes Em first Tem 15 pessoas Jogando Hoje deu pra pegar Aqui a dobradinha Gente Mano A boa Boa ser desse esportivo Eu acho que Isso daqui Que me deu sorte Galera Ó Ó Samba 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 Nóis Dobradinha Show Manos Foi esse aqui O episódio de hoje A nossa primeira corrida Com esse esportivo Aqui O GT500 Consegui novamente A melhor volta E olhem isso Manos Ninguém praticamente Completou Nenhuma volta Só o Até o quinto Colocado Mas o restante Ninguém terminou A corrida ainda Que isso Mano Não é por nada Não Mas eu acho Que nessa corrida Aqui Eu fui profissional Então galera Vamos explodir Aqui embaixo O laicão Beleza Ó Pipoca o laicão E atenção Não se esqueça De fazer parte Da minha gang É de graça Clica no botãozinho Vermelho aqui embaixo Se inscreva no canal Aí pra você Não perder nenhum vídeo E assim Você já vai estar Por dentro aqui Das minhas mitadas Dos melhores momentos No GTA Certo gente É isso Um abração Aqui do mano Lipão Até a próxima E fui